Dando início a mais uma entrevista coletiva com o treinador Abel Ferreira, após as vitórias sobre o CRB pela Copa do Brasil. A primeira pergunta é do André Hernando, Sport TV. Abel, boa noite. Pela primeira vez você enfrentou um time, estádio, gramado e clima diferentes do que se vê na Serie A do Brasileirão. Esse futebol de mais força e em condições distintas dificultou a parte tática do time hoje? Boa noite. Jogo difícil. Posso vos dizer que estou a transpirar sem correr. Sabíamos que este tipo de jogos, e eu fui jogador e os jogadores, neste caso o CRB, é sempre uma oportunidade da vida. É a oportunidade de poder derrotar um grande. São jogadores que a motivação está no máximo. Mas sabíamos que ia ser difícil. Nós vemos pelos resultados de algumas equipas também que são da Serie A, as dificuldades que têm de jogar contra estas equipas. Como disse, a motivação deles está no máximo. São equipas que não têm nada a perder. Mas quero vos dizer que não entrámos muito bem no jogo. Nos primeiros 20 minutos falhámos muitos passos fáceis que nos obrigou a transitar, a correr para trás. E muitos metros, o que depois nos causou problemas e desgaste físico, sobretudo na segunda parte. Porque este tipo de perdas de bola obriga a equipe a ter que reagir à perda e ter que fazer muitos metros para recuperar. Portanto, os primeiros 20 minutos foram duros para nós. Sobretudo essas perdas de bola fáceis. Não foi por mérito do adversário, foi porque nós não conseguimos ter acerto no passe. Mas de resto, estou convencido que nós na primeira parte podíamos ter chegado com um resultado diferente. Nós fizemos um golo, tivemos uma bola no poste, fizemos outro golo que foi, na minha opinião, mal anulado. Mas acontece, eu cometo erros. São coisas que acontecem, os jogadores cometem erros, os árbitros também cometem erros. Faz parte do futebol. Ainda tivemos uma do Rony isolado. Portanto, nós podíamos ter chegado ao intervalo com um resultado diferente. E depois, quando tu contra estas equipas não matas o jogo, ou seja, não fazes o segundo. As equipas acreditam sempre que é possível fazer um golo e foi isso que se passou. Foi um adversário que nunca se rendeu e lutou sempre até o fim. Perguntas agora do Leandro Baldaquian, da Rádio Transamérica, do Gabriel Iocota, do Verdazo, e do Pedro Marques, da Rádio Jovem Pan. O time melhorou hoje quando o Filipe Melo recuou para compor a linha de três zagueiros. Você imagina que ele possa ser utilizado mais nessa função? E como fazer para os jogadores entenderem uma alteração tática dessas e um jogo em andamento, e ter sucesso? Não, nós tivemos ali uma pausa, se se lembram, eu tive a oportunidade de falar com o Filipe Melo, para ele recuar para jogar na linha de três. Coisa que ele já tinha treinado, e nós esta semana treinámos ele com a linha de três, não era nada de novo. Baixámos um bocadinho o Patrick para ali, para volante, para nos dar saída, porque o Patrick também tem essa capacidade. Apesar de ser um oito, um box-to-box, também faz de volante. É um jogador que liga muito bem o jogo. E acho que foi uma boa alteração que fizemos, a equipa que ficou com mais linhas de passe próximas, seguras. E como disse, nós acabámos bem a primeira parte, a poder sair com outro resultado que não um zero. Pergunta do Leonardo Dai, da Rádio CBN. Gostaria de pedir uma análise mais específica a respeito do segundo tempo, especialmente após as alterações, porque foi um período de jogo e o Palmeiras não criou tantas chances. Você entende que essa perda de intensidade no ataque foi normal por conta da vantagem no placar? Ou era preciso ter pressionado mais para o segundo gol? Não, boa pergunta. Foi pelos dois motivos. Primeiro, porque quando tu entras e vais substituir o teu colega, e nestas condições de clima abafado, a relva muito fofa, até tu entrares no ritmo do jogo, tens ali 5, 10 minutos que tens de te adaptar. E foi isso precisamente que aconteceu. Como disse, desgaste que já tinha acontecido na primeira parte, que levámos com ele na segunda, e estas alterações quando se fazem num clima destes, isto já nos aconteceu no Independiente Del Valle, não com a mesma altitude, mas com este mesmo bafo, é assim que já me posso vos dizer, por incrível que pareça, muitos dos meus jogadores hoje perderam mais de 5 kg. Isto para vocês terem uma ideia, o nosso Departamento de Saúde em Performance foi a primeira comunicação que me fez no final do jogo, o míster temos que hidratar muito bem a equipa, pois o desgaste foi muito grande, portanto 5 kg num jogo, para vocês terem uma ideia do desgaste que este jogo, que este clima, que este campo provocou na nossa equipa, mas como disse, era normal que na segunda parte nós quebrássemos essa intensidade por isso, porque não estamos habituados a este clima, não estamos habituados a este jogo, foi por isso que baixou um bocadinho a intensidade do jogo. Pergunta do Vinícius Bueno, da Rádio Bandeirantes, a escolha de deixar no banco atletas experientes, como o Veiga e o Luiz Adriano, foi pelo aspecto físico ou você tentou fazer mudanças para gerar novas observações? Sabem, eu acho que o segredo de nós termos ganho e perdido algumas finais, e termos ganho outras, perdemos quando Deus quer e ganhamos quando Ele quer também, porque eu entrego tudo nas mãos de Deus, tudo é no tempo de Deus, bem quando Ele quer, e nós temos que fazer a nossa parte, mas eu acho que desde que cheguei, acho, não tenho certeza, eu acho que nunca repeti o mesmo once, ou se eu repeti, desafio, porque eu não... eu já vos disse, vocês têm aqui uma expressão que utilizam, que eu não utilizo, que é o banco de reservas e o banco de titulares, e se estão todos aqui é porque nós contamos com eles, estão todos aqui, têm que estar preparados para jogar, seja ele muito jovem, como foi hoje o caso do Michel, que entrou com uma garra e com um nervo tremendo, é isso que nós queremos ver, seja ele mais experiente, nós queremos é ver jogadores com esta atitude, com esta vontade, e todos preparados para ajudar o treinador, se achavam que perdemos alguns jogadores para as seleções, tivemos hoje dois jogadores que se lesionaram, um foi o Danilo Barbosa e o outro o Danilo Oliveira, os dois têm problemas musculares, vamos ver a gravidade deles, e portanto nós queremos é que todos os jogadores estejam preparados para jogar. A próxima pergunta em cima disso, Lucas Basílio da 105FM, você já sabe a gravidade da lesão do Danilo, o volante, da cria da academia, se deve à intensidade do calendário e preocupa com a sequência da temporada? É assim, à partida, quando tu és novo e és jovem, tu tens muita força, não é? Em todo lado, não é? Tens muita força, muita energia, mas a prova da nossa intensidade e da nossa densidade competitiva diz-nos que afeta os mais novos, os mais velhos, e nós sabemos quem joga no limite, quem treina nos limites, como nós treinámos, andámos sempre no redline. E já o ano passado aconteceu, um outro jogador de lesão, temos o Breno fora, de lesão já há baro tempo e ninguém fala nele, um jogador que nos podia ajudar, dar-nos mais soluções para os corredores, não temos, o próprio Veirão, que tem estado lesionado, está fora, o Kusevic, que também tem um problema físico, também ficou fora, um central que nos podia dar outras opções. Hoje tivemos o Danilo Oliveira, o Danilo Barbosa, nós estamos aqui, os treinadores estão aqui para arranjar soluções e para que a equipa continue sempre competitiva, em busca daquilo que quer, que é ganhar e é isso que nos faz felizes, é ganhar. E é isso galera, esse aqui foi mais um vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal.